É isso aí, gente. Eu amo. Eu te cuidava. Vem, eu te. Oh. Vem, eu te caminarei. Vem, eu te. Oh, muito bom. Tito, 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 tito. Gê, nage-sig, and then, you know? Tito, não vem vem, vem. Aça, 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 aça. Aça, aça, aça. Tito, tito. Tito, tito. Tito, tito. Tito, tito, tito. Tito, tito. Tchau Tchau Tchau